O meu pai me ensinou a respeitar a moça e a paz A respeitar os idosos e não andar com os marginais Que é pra não ser conduzido pra depor dos tribunais O meu pai desde rapaz que o criador lhe abençoa Criou eu e mais dois filhos junto da sua patroa Não pode me dar de tudo, mas deu-me uma vida boa Meu pai foi uma pessoa que mudou junto aos vizinhos Eu caça novas pessoas, procura novos caminhos Quem planta o bem colhe flores, quem planta o mal colhe espinhos Vi meu pai nos seus caminhos repleto de amor e fé Asteou a cantoria na cidade de Sumé e me ensinou a ser homem do jeito que ele é Meu pai me ensinou por fé e aperta de mão em mão Não discrimina, mendigo, que bate no meu portão Não me ensinou ser bandido, me ensinou ser cidadão Até nessa profissão eu vejo o pai me auxiliar E quando vem um ouvinte só um pode chamar Prefere ficar em casa e pôr o filho no lugar Vai me ensinou a trabalhar, crocar e cortar capim E a missa é da igreja e ao inverno o botiquim Pra meu filho no futuro não ter vergonha de mim Também quero ser assim pra não ter momento falho Vai me ensinou ser honesto, dar duro no meu trabalho E o que meu pai for pra mim e eu vou sempre o meu trabalho Vai me ensinou no trabalho, derramando o meu suor Comprar pra depois pagar pra não enganar mais ó Porque ser velhado é feio e ser digerido é pior O meu pai perdeu o suor Mas construiu o seu espaço Da mesma maneira o filho Pois a criola no braço Sou tão imparecido com ele Que até canturinha o vaso Vai me ensinou, dá espaço É um pobre que não tem nome Dá água que mata a sede Dá um pão pra quem não come Dividir o pão da mesa com quem tá passando Meu pai me deu o seu nome E eu morro no suor no rosto Pra defender seu trabalho Eu tô querendo e disposto E o meu desgosto seria Ele tendo desgosto Vai me ensinou ser disposto De pegadouro na flora De muita cela em cavalo E no pé montar a espora O que meu pai me ensinou Tô lembrado até agora Eu me lembro toda hora E nossa vida é sempre assim Vai aprender o que voltou E já passou tudo pra mim E eu segui até agora E vou ser isso até hoje Meu pai ensinou a mim E acertar o meu mistério Não me dedicar a canave No uísque nem a gré Quem segue os passos do pai Só irão e se quiser Até procurar mulher Em alguns bailões de feira Porque sabe que poeta Não vive sem companheira E também saber E saber respeitá-la E viver um ano inteiro Vai vestido na ribeira Plantar batata em areia Não matar e nem roubar E nem bater na porca alheia Já não vê o filho dele E nem casgar E dá cabelo 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 Demais Eita